MÚSICA Lutador com 10 vitórias 1 derrota, 22 anos 1 metro e 72 de altura Pesou 64 quilos Da equipe Rocha Tote Na cidade de Bonito Mato Grosso do Sul O Iver Romário E o seu adversário O Corner Vermelho Lutador com 13 vitórias 4 derrotas, 26 anos 1 metro e 73 de altura Pesou 64 quilos Da equipe Chutebols Diego Lima Na cidade de Anaraguara Sopalú Júnior Charopino O arde que o responsável pelo o arde Eduardo Melo Atena a mão 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 Boa! Não sou mais! Ae! Não sei! Ae! Viu com você! Vai com você! Vamos lá para você. Vamos lá para você! Vamos lá para você! Vamos lá para você! Vamos lá para você! Aplausos 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 Vamos ao resultado oficial do combate O árbitro Eduardo Mello interrompeu o combate Aos 2 minutos, 28 segundos no primeiro round Declarando vencedor por nocaute técnico Júnior Jarobino Júnior Jarobino